Isto é uma lista que tem o Botafogo, que pode mudar a qualquer momento, não é uma lista que definitiva. Isso, foi informado pelo pessoal aqui da comissão técnica. Então vamos para a primeira cobrança. Gatito Fernandes. Pode escrever talvez o capítulo mais emocionante como torcedor do Serro Portem e da vida dele. Ortiz, o canhoto, aquele que bate bem. Gatito está no meio do gol. Entrou com o jogo em andamento. Primeiro pênalti. Valendo uma vaga na fase de grupos da Libertadores. Ortiz, Gatito Fernandes. Gatito Fernandes defendeu. Em general severiano, a massa do glorioso comemora. Gatito. Luiz Roberto, você viu a cena do Botafogo? O neto do Jairzinho estava vibrando ali. Eu vi. Fiquei meio na dúvida, mas é ele mesmo. Vamos lá com o Camilo. Goleiro Ascona no meio do gol. Camilo bateu dois pênaltis recentemente. Um em cada canto. 100% de aproveitamento. E sempre na bola rasteirinha. Ascona. Vamos lá, Camilo. Concentração do Camisa 10. Camilo para a bola. É importante confirmar agora para manter a vantagem. Camilo autorizado. Camilo. Bateu Camilo. E é gol do Botafogo. Luiz, foi importante sair na frente, né? Que você adquire confiança e você coloca uma pressão maior ainda no adversário. O garotinho comemora. Galera reunida em General Severiano. É o neto do Jairzinho. Mamãe Janaína está por ali também. Acompanha tudo. Mendoza. Vai para o segundo. Gatito. Vai, Gatito. Na sua cidade. No seu país. Defendendo a camisa do Glorioso. Entrou no meio do jogo. Mendoza para a cobrança. Autorizado. Mendoza. Gatito. Fernandes. No meio do gol. Espalma. Ele não escolheu canto. Luiz, essa aí eu acho que ele sabia. Porque foi uma pancada no meio do gol. Dificilmente o goleiro fica em pé. Bom. Bom para o Botafogo tentar fazer o segundo e manter uma belíssima vantagem. Rodrigo Pimpão. Importantíssimo converter agora porque você mantém a vantagem de dois pênaltis que é enorme. Rodrigo Pimpão. Ascona está no meio do gol. Autorizado o Rodrigo Pimpão. Serenidade. Concentração. Momento importantíssimo. Rodrigo Pimpão. E é gol do Botafogo. 2 a 0. 2 a 0. Vantagem enorme. Agora é muito foco. É muita concentração. Jamais no futebol você pode achar que já ganhou. Antes do veredito final. General Severiano. A galera aos prantos. Cada um reagindo do seu jeito. Paixão que move. Esse esporte que movimenta multidões no mundo inteiro. Gatito Fernandes entrou com o jogo em andamento. Vinha de contusão. Foi para o banco. Depois de apenas um treino. É paraguaio. É torcedor do Serro. Começou no Serro Portenho. Defendeu dois pênaltis. Se defender agora o Botafogo fica por uma cobrança. Lá vem mais um. Gatito. Concentração Gatito. Quem sabe mais um. Quem sabe mais um. Bateu. E é gol de Ferreira para o Olímpia. Daqui a pouco o Big Brother Brasil. Segue agitando a noite da Globo. Ferreira bateu bem. Gatito foi para o canto direito. E agora Vitor Luiz. Se o Vitor converter esse pênalti o Botafogo fica com o Neto. Ponte daqui para frente. Olha a importância disso. Olha Vitor. Foco. Foco. Essa hora. Essa hora é só a cobrança do pênalti que tem que passar pela cabeça. Não tomou muita distância não. Vitor Luiz. Autorizado. Partiu Vitor Luiz. E é gol do Botafogo. Daqui para frente é match point. Se o Gatito pegar acabou. Se fizer mais um acabou. Vitor Luiz bateu mesmo sem tomar distância com força. O goleiro foi. A bola já tinha entrado. E é massa vibrando. É o estilo dele né Luiz. Por isso que ele não toma muita distância. Porque ele tem uma potência grande. E aí a reação do goleiro. Ela fica um pouco atrasada. Benites. Crack do time. Além do Roque Santa Cruz. Se o Gatito pegar o Benítez errar acabou. O Botafogo. Vai se aproximando da fase de grupos. Nas suas mãos Gatito. Uma história quase inacreditável. Improvável. Defendeu dois. Benítez autorizado. Vale vaga na fase de grupos. Benítez bateu. Gatito Fernandes. Herói absoluto no Defensores Dertiaco. Escreve uma história impecável nesta quarta-feira. Luiz, o Gatito veio abraçar o Elton aqui. Fernandes abraçando o Elton. Flávio Temos que é o treinador de goleiros. Gatito. É o jogo da sua vida Gatito. Gatito. O jogo da sua vida Gatito. Tá muito emocionado aqui Luiz. O pessoal tá... Vamos ver se a gente consegue pegar uma palavrinha dele aqui. Gatito. 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 Eric se virando ali. O Gatito... O cara tá evidentemente em alfa, né? Vai contigo, Eric. Tentando aqui. Gatito. Camilo, vou falar aqui com o Camilo, deixar o Gatito comemorar um pouco. Tinha que ser no sufoco, tinha que ser com emoção, né Camilo? É o Botafogo, né? É desse jeito. Lampou a estratégia. Por um momento, uma bola. Não sei se o jogador dele estava impedido. Não, foi legal o gol. Então, foi um grande jogo. É uma grande equipe. Tem tradição na Libertadores. Estamos de parabéns. Vamos entrar muito forte pela chave de grupo. Graças a Deus. Então, Pimpão aqui dando um abraço no Camilo. Pimpão. Sonho realizado agora, né? Dois campeões de Libertadores ficaram pelo caminho. É verdade. Isso mostra a força. Dedicação da nossa equipe. Pecamos, né? Tomamos o gol. Mas a gente trabalhou, treinou esses pênaltis. E agora é comemorar. Vai lá, Pimpão. Estamos acompanhando aqui. Gatito, dá uma palavrinha agora aqui. Vamos agora com o herói aqui. Gatito Fernandes. Jogo da tua vida, né? Você no banco. Você conversava comigo, que é torcedor do Serro. Queria muito esse jogo. Seu pai na televisão. É, assim, um jogo muito especial pra mim. Não queria entrar nessa situação. Por causa da lição de um companheiro, de um colega. Essa vitória eu queria dedicar ao nosso agente. O pessoal é alto. Ele fez um esforço grande pra estar no jogo. Desde que o Atamio Montilho ficou lá em casa. O Jefferson, o Luiz. Pra ter o pessoal que tá no DM. Aqui é um grupo muito forte. Muito forte. O cara que entra tem que dar conta dessa situação. E, bom, acho que nós não merecemos estar nessa situação. Parabéns, Gatito.